Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu tô aqui hoje pra fazer um unboxing de 47 caixas. Eu consegui essas caixas todas no evento de Double XP. Eu sentei minha bunda na cadeira e falei que eu não ia parar de jogar até conseguir 50 caixas pra testar, ver se os drops estão melhores e também pra ver se eu consigo algumas skins, né? Eu só tenho até agora o Hanzo, o Soldier e também eu peguei a Zarya no Xbox One esses dias. Então eu tenho essas três, vamos tentar pegar o resto. Vamos lá, sem enrolar. Eu fiz dois vídeos reclamando dos drops, então vamos ver se melhorou, né? Bora. Primeira caixa. Ok. Primeira caixa, pegamos aqui um ícone da sombra. Beleza. Eu só vou mostrar os itens de evento, beleza, galera? Pra não perder tempo. Segunda caixa, nada também. Um ícone do Lúcio duplicado. Vamos lá, tem bastante caixa pra abrir. Vamos ver. Dança. Dança do Reinhardt. Dança do Reinhardt do evento. Hag vai gostar. Não sei se ele pegou, mas fiquem aí com a inveja, Hag. Já vou equipar aqui. Ok. Nessa caixa não tinha mais nada de evento. Três azuis. Que lixo. Opa, gostei desse aqui, hein? Vou equipar, vou equipar. Tirar a fara. Bora. Por enquanto, nada. Eu quero amarelinha. Eu quero amarela. Confia em mim. Beleza. Então, eu só vou abrir os itens do evento pra não perder tempo. Também os outros não interessam muito. Uma cartinha da May. Ok. 41 caixas ainda. Opa. Lendário, hein? Aí, moleque. Até que enfim. Diva, diva, diva. Vou até tirar um print aqui. Beleza. Tiramos a primeira, então, skin do evento. Eu já tenho quatro. Mais um nível e dez de espadas das áreas. Beleza. Vamos continuar. Já veio uma, cara. Tá bom o negócio. Pra quem não tava tirando quase nada. Um ícone de jogador da Tracer. Ok. Legal. E um spray ali do Overwatch que eu passei, mas vocês viram, né? Mais uma caixa com uma fala da Uriça que eu não tenho. Você está satisfeito com a sua tradição? Um pouco, um pouco. Estou satisfeito. Preciso beber. Preciso beber. Que educativo, hein? 38 caixas ainda. Temos bastante. Eu queria ganhar bastante dança. As falas do Bastion são as melhores, né? Então, como eu tava falando, eu queria ganhar bastante dança. O problema é que tá difícil de ganhar as danças também. Porque elas são épicas, né? Se épico tá difícil, imagina as lendárias. Opa, duas épicas. Opa, dança do Reaper que ele não faz nada. Emos não dançam. Deviam colocar no nome. Ok, vamos equipar aqui. Próxima caixa. Opa, mais uma, hein? Ah, moleque! Ah, moleque! Cara, eu queria muito o set da Pharah e eu consegui. Mano, tá dando muito certo. Tá dando muito certo essas caixas, velho. Vamos lá. Vamos continuar. Mano, já peguei duas skins que eu não tinha ainda. Dança, dança das áreas. Legal. Eu gostei da dança das áreas. É legal. Isso aqui... Não, não tem mais nada de evento. Mas vamos ver isso aqui que eu não vi. Um punho. Ok. Vamos lá. Galera, tem 33 caixas ainda. E eu já peguei duas skins, velho. Eu tô animado, eu tô animado. Vamos lá. Não veio nada nessa também. De novo, ícone da sombra. Vou fazer minha mandinga, que é sair das caixas. Vamos voltar pras caixas. Tem 31 caixas ainda. Um monte de... Nossa, acabou de vir esse Bastion, mano. Pra que vir de novo? Vamos, Blizzard. Me mande épicas. Me mande dancinhas, pelo menos. Isso, dancinha. Não. Gold não, Blizzard. Eu quero dança. Cara, eu não posso reclamar. Porque as duas lendárias que veio foi do evento e eu não tinha. Geralmente, quando vem uma lendária, você abre. E é uma lendária que não é do evento. Deixa eu ver aqui a fala do Zeny. Nem sabia que eu tinha essa skin. Bora continuar, então. Ai, cara. Tô feliz já por ter pego duas skins. Quando eu comecei o vídeo, antes de começar o vídeo, na verdade, eu falei que eu queria pelo menos duas skins e eu já consegui. Então, tudo que vier agora é lucro. Eu tenho o Gold pra comprar outras duas. Mas, pô, podia vir mais uma, né? Que eu não tenho. Aliás, eu nem lembro qual que eu não tenho agora. Acho que falta Bastion. Opa, dança. Dança do Bastion. Só foi falar nele, cara. Aí, ó. Show de bola. Falta skin do Bastion pra mim. Falta skin do Power Ranger. Que é o do Genji. Falta também a skin... Não, da Zarya eu já peguei. Falta da Mei. Falta skin da Mei. O que mais? Tracer. Ó, agora, hein. Ah, moleque, que que é isso, cara? Tá vindo todas as skins que eu quero, mano. Ah, mano, que isso, mano. Tá vindo todas as skins que eu quero. Mano, eu tô com muita sorte nessas caixas. Muita sorte nessas caixas. Falando nela, apareceu. Eu acho que agora só falta vir da Mei, cara. Se vir da Mei, eu zero a vida. Tem 19 caixas pra vir uma skin ainda do evento, cara. Créditos. Eu não vou conseguir completar 6 mil de crédito. Infelizmente. Mas eu já tô muito feliz que eu ganhei 3 skins, cara. Muito feliz mesmo. Eu tô até achando que a Blizzard mexeu no drop das caixas do Double XP. Tem muita gente dizendo que tá mais fácil de conseguir skins agora. Então, não sei, né. Pelo que eu tô vendo aqui, pode ser que seja verdade. Mais uma vez esse ícone do Overwatch aí. Vamos lá, vamos lá. Dá tempo ainda. Aí, ó. Aí, vem mais uma. Uh, tá. Não é do evento e é duplicado. Ok. Não dá pra... Não dá pra ganhar todas, né. Ué, não tem esse aqui. Vou botar aqui. Legal, legal. Enfim, eu nem vou reclamar dessa lendária que não era do evento. Porque, né, já veio 3, cara. Esse aqui eu já tinha, né. Já tinha a dancinha dele. Já tá até equipada. Vamos lá. Eu acho que ainda dá, cara. Eu acho que ainda dá pra pegar mais uma. Quantas caixas eu tenho? Eu tenho 11 caixas. São mais ou menos 13 caixas e meia, 14 caixas pra vir uma lendária. Então, pode ser que eu ganhe mais uma. Vamos lá. Vamos lá, Blizzard. Mais um minha. Vai, mais um minha. Mais um minha. Ai, não é dança. Droga. Ok, vamos ver que emote é esse. Eu vou equipar. É o de sentar dela. Ganhei o emote de sentar que veio nesse evento. Muito bom. Aí, ó. Vem mais uma. Ai, duplicada, cara. Ai, tá bom, tá bom. Nem vou reclamar, velho. Tá, tá vindo muito item. Tá vindo muito item, mano. De novo, a dança da Zarya. Vamos lá, continuar aqui. Essa aqui não veio nada. Mais um ícone da Fara. Seis caixas. Mano, muito bom, velho. Tá muito bom. Eu nem vou reclamar da Blizzard, velho. Blizzard, desculpa pelos dois vídeos. Eu não sei o que você fez, mas eu acho que você melhorou. Eu melhorou as caixas, hein. Cara, que... Que hiper bonito, velho. Gostei. Vamos ver a fala dele. Ah, eu já tinha. Whatever. Quatro caixas. Será que dá, galera? Será que dá, galera? Ouro. Beleza. Cinco mil e seiscentos. Bom, tá bom. Duas falas do Hans. Duas falas do Hans na mesma caixa. Três caixas. Mais uma dancinha. Dancinha da Ouriça. Dança aí, ó. Dança do... Dança do Cavalo. Dança do Pocotó. É ruim a Pocotó. Vamos lá. Duas caixas, galera. Vocês acreditam? Vocês acreditam que pode vir alguma coisa ainda? Um emote da Azaria que não é do evento. Legal. Vamos equipar aqui. Última caixa. Última caixa. Vibrações. Tá. Não veio nada na última caixa. Mas... Galera, eu consegui muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Só faltou pra mim pegar o do Bastion. Faltou o do Bastion. Uma. Diva eu peguei. Faltou o do Genji. Que é a segunda. O Hanzo eu tenho no Xbox One. O Lúcio eu não peguei. Então é três skins. A do Lúcio. Eu não gostei muito do Lúcio. Então... Meio que tanto faz. Aí também tem a da May que eu não peguei. Mas provavelmente eu vou comprar ela. Porque ela ficou bem legal. A Pharah eu peguei. A Azaria eu tenho no Xbox One. A Tracer eu peguei. Faltou também a Symmetra. Então faltou uma. Duas. Três. Quatro. E cinco skins pra mim. Então eu tenho dinheiro pra comprar uma aqui. E uma no Xbox One. Então vai faltar três skins pra mim nesse evento. Provavelmente eu não vou comprar do Genji. Porque eu não jogo com ele. Não vou comprar do Bastion. Porque eu também não jogo com ele. E não vou comprar do Lúcio. Porque eu não gostei muito. Então eu acho que vai ser skin. Da May. E da Symmetra. Galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Como que estão as caixas de vocês no Double XP. Eu acabei de provar aqui. Que eu abri 47 caixas. E eu consegui bastante coisa cara. Consegui Tracer. D.Va. D.Va duas vezes ainda. E a Pharah. Consegui os três heróis. Que eu gosto muito. E gostei muito das skins. Então comenta aí embaixo. Se você também conseguiu todas as skins. Ou praticamente todas. E se melhorou os drops agora nesse Double XP. Então é isso galera. Aqui quem falou com vocês foi o White. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tô indo nessa. Fui.